Música Glória a Deus, queridos, hoje o tema da ministração é Feitos Filhos de Deus Aleluia! Glória a Deus, queridos Vou te dar mais uma oportunidade, o tema da ministração nessa noite será Feitos Filhos de Deus Aleluia! Você é filho? Glória a Deus! Aleluia! Então, queridos, nós vamos falar um pouquinho dessa trajetória até aqui Onde nós conquistamos, conquistamos não, foi nos dada a honra de ser chamados Filhos de Deus Então, nós vamos falar um pouquinho da nossa trajetória até aqui E se você é filho, nós vamos contar um pouquinho da sua história Amém! Então, vamos começar do início, abra comigo em Gênesis 3 Glória a Deus! Certa vez eu ouvi um ministro dizer que os primeiros ouvidos a escutar uma ministração falada por mim são os meus Amém! São os mais próximos, queridos Então, aquilo que eu vou falar pra você vai tratar comigo também Amém! Glória a Deus! Gênesis 3, versículo 1 Glória a Deus! Queridos, no contexto de Gênesis 1 e 2, aí tá falando da criação, você já conhece a história Tá falando da criação do mundo, né? E tudo que há de bom E também da criação do homem e da mulher, Adão e Eva Amém! Glória a Deus! Então, Gênesis 3, versículo 1 diz assim Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito Disse a mulher É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu a serpente Do fruto das árvores do jardim podemos comer Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer Queridos, vamos dar uma pausa aqui A serpente veio, em forma de engano, pra Eva tentar confundir E Eva já foi esperta, viu que tinha algo ali de errado Falou, não, não é verdade que Deus disse isso Deus disse que nós poderíamos comer de toda a árvore, de todo o fruto que tem no jardim Menos da que está bem ali no meio Mas eles tinham tudo pra provar, queridos Eles tinham de todo o fruto, de todas as árvores, menos daquela E a serpente veio tentar bem naquilo Amém, vamos continuar Então a serpente disse à mulher É certo que vocês não morrerão Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem Os olhos de vocês se abrirão E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento Tomou do seu fruto e comeu E também deu ao seu marido e ele comeu Então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus Costuraram folhas de figueiras e fizeram cintas para si Queridos, vamos dar uma pausa aqui também Eles estavam nus desde o princípio Desde a criação, quando Deus criou Adão e Eva Eles estavam nus E eles nunca perceberam isso Eles nunca tinham percebido que eles estavam nus Porque isso não incomodava Era normal Amém? Mas depois, queridos, de uma desobediência de Adão e Eva Eles sentiram vergonha Eles se sentiram constrangidos com aquela situação E correram se vestir Da forma daquela época que eles tinham disponível Mas, queridos, você repara que Não existia maldade Não existia Eles não tinham vergonha Eles estavam assim Porque Deus criou eles assim E não tinha problema nisso E está tudo bem Só que depois de um fruto de uma desobediência A maldade entrou nos olhos Entrou na cabeça do homem E ali eles passaram a ver maldade E eles sentiram vergonha um do outro Eles eram homem e mulher E eles sentiram vergonha Mas vamos continuar Versículo 8 Ao ouvirem a voz do Senhor Do Senhor Deus Que andava no jardim Quando soprava o vento suave da tarde O homem e a mulher se esconderam Da presença do Senhor Deus Entre as árvores do jardim Versículo 9 E o Senhor Deus chamou o homem E lhe perguntou Onde você está? Queridos Será que Deus mesmo Eu estava imaginando a situação em casa, né? Será que Deus mesmo não sabia onde estava Adão? Deus lá de cima Vendo Adão atrás da árvore E ele olhando assim Adão Nessa época aqui ainda Adão não tinha nome, né? Mas homem E Adão lá escondidinho E ele Onde você está? E o Adão lá E Deus dizendo Ei, vem pra cá Tô querendo falar com você E Adão lá atrás escondido assim E eu achei engraçada essa situação, né? A Bíblia não nos traz dessa forma Mas é Deus sabia onde estava Adão E sabia do que tinha acontecido E Adão nunca teve problema de falar com Deus Era comum Deus falava, ele ouvia, respondia Deus respondia E assim era uma intimidade direta E agora Depois de um fruto de uma desobediência Adão estava com vergonha de Deus Ele estava nu Veio a vergonha Veio a maldade E depois ele sentiu medo da presença de Deus Porque ele estava errado Ele desobedeceu a Deus E ele tentou se esconder da presença de Deus Da voz de Deus E da intimidade com Deus Versículo 10 Ele respondeu Ouvi a tua voz no jardim E porque estava nu tive medo e me escondi Versículo 11 Deus perguntou Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Queridos, Deus já sabia o que tinha acontecido Mas aqui você vê Algo que nós já viemos aprendendo alguns cultos atrás Você precisa falar o problema Você precisa chegar a Deus e falar o problema Falar a Deus Realmente aconteceu Agora nós estamos em uma nova posição Amém? Você pode chegar Pai Aconteceu mesmo Mas eu sei, Senhor, que eu errei E eu peço perdão diante de Ti E assim será feito E assim será feito, queridos Vai ser lançado do mar do esquecimento E acabou Amém? Vamos continuar Versículo 12 Então o homem disse Repare, queridos A mulher que tu me deste para estar comigo Me deu da árvore Me deu da árvore e eu comi Olha o espírito acusador, queridos Já vemos a maldade A vergonha A falta de intimidade com Deus E agora o espírito acusador Queridos, Adão não assumiu o erro Adão olhou para Deus e falou assim Deus, a mulher que tu me deste Não foi culpa a mim Se tu não me deste ela Não ia ter nada acontecendo agora Mas a mulher que tu me deste Me deu do fruto e eu comi E aí Deus vai para Eva E ele fala assim Então, versículo 13 Então o Senhor Deus disse à mulher Que é isso que você fez? A mulher respondeu A serpente me enganou E eu comi Não fui eu Foi a serpente Então você repare, queridos Que o crente pá é desde o início Não é meu, é dele É ele, é culpa dele Ou quando eu lanço uma palavra daqui Você fala, não é para mim, é dele Amém Mas você não é desses Amém Você recebe cada parte E se não é remédio, é vacina Amém Glória a Deus Então, queridos No versículo 14 Então o Senhor Deus disse à serpente Por causa do que você fez Você é maldita Entre todos os animais domésticos E entre todos os animais selvagens Você rastejará sobre o seu ventre E comerá pó todos os dias da sua vida Queridos Você entende que a serpente ali Foi algo usado para Satanás Alcançar Adão e Eva Amém Mas queridos Lá no versículo 3 A serpente fala Perdão No versículo 4 É certo que vocês não morrerão Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem Os olhos de vocês se abrirão E vocês serão como Deus Vocês terão o conhecimento do bem e do mal Satanás tentando se igualar a Deus Então só aqui do versículo 1 ao versículo 14 A gente já encontrou falta de intimidade com Deus Maldade nos olhos Vergonha E a serpente tentando E a serpente tentando Satanás tentando se igualar a Deus Mas aonde está tudo isso Eu na história Se nós fomos feitos Filhos de Deus Aonde eu entro toda nessa história Queridos Aqui você foi afastado de Deus Aqui o laço A intimidade do homem com Deus Foi rompida No fruto da desobediência de Adão Mas Você não permaneceu nesse lugar Você não permaneceu afastado de Deus E glória a Deus por isso Amém Porque você tem um pai bom Aleluia Glória a Deus Então aqui queridos Você Entenda que eu estou falando nesse contexto ainda Nesse tempo aqui queridos Você foi afastado de Deus O laço foi rompido E agora nós não tínhamos mais Um acesso direto a Deus Amém Queridos Vá comigo Pra Romanos Você pode ir pra Romanos mais Aqui Você não Tá Vamos pra Romanos 3 23 Não era necessário abrir Nós ia ler aqui Mas tá tranquilo É bom que você já vai dando um passeio pela Bíblia Então queridos Pela desobediência de um homem E Eva né Mas Pela desobediência do homem Nós fomos afastados de Deus E aí no conto Depois ali Seguindo Em Gênesis 3 Você vai ver que eles foram expulsos do paraíso Né E aí entrou a dor do parto A Eva A Eva Agora a gente tem aí a dor do parto Né Pra lembrar da Eva Mas A B Porque a Eva Tá no seu Glória a Deus Então em Romanos 3 23 Diz assim Pois todos pecaram E carecem Da glória de Deus Então aqui a Bíblia Em Romanos Novamente Dizendo que Por conta daquele fato lá Da queda de Adão A gente tava Por conta de um só homem A gente Todo mundo pecou junto E agora a gente carece da Da graça E da presença de Deus Amém? Glória a Deus Mas você não ficou nessa posição Amém Vou falar de novo Você não ficou nessa posição Amém E glória a Deus por isso Eu vou bater nessa tecla queridos Muitas vezes durante essa administração Porque você precisa entender Que hoje você é filho E filho queridos Filho do rei É realeza Não vive de qualquer jeito Amém Você é filho Você é herdeiro com Cristo E hoje você já está sentado Na regiões celestiais com Cristo Jesus Amém Aleluia Glória a Deus Corra comigo pra Efésios 2 Aleluia Obrigado Pai Obrigado por ter enviado Jesus Obrigado por ter enviado Jesus E nos trazido pra perto Pelo sacrifício vivo de Jesus Nós fomos alcançados pelo teu amor Pela tua infinita bondade Obrigada Pai Porque hoje nós estamos juntos contigo E não mais afastados E não mais afastados E não mais longe Não mais estranhos Mas filhos De Deus Obrigado Pai Efésios 2 Vamos começar do versículo 1 Ele lhes deu vida Quando vocês estavam mortos Em suas transgressões e pecados Nos quais vocês andaram Noutro tempo Segundo o curso desse mundo Segundo o príncipe das potestades do ar Do espírito que agora atua Nos filhos da desobediência Você lembra Da desobediência de Adão E Eva Queridos Aqueles que ainda estão afastados de Deus São como os filhos da desobediência Eles ainda estão Naquela velha criatura Ainda sobre a lei Dos homens Ainda afastados de Deus Mas você já não está mais lá Amém Glória a Deus Vai dando uns glória aí Forte queridos Aleluia Versículo 3 Entre eles também Nós todos andamos No passado Segundo as inclinações Da nossa carne Fazendo a vontade da carne E dos pensamentos E éramos por natureza Filhos da ira Como todos os demais Queridos Essa ira que se refere aqui Que o apóstolo Paulo está falando Não quer dizer que Deus Era bravo com você Porque você estava longe Ele queria mesmo Era dar uma cajadada Na tua cabeça E pronto Que ele era um pai ruim Queridos Essa ira aqui Se refere que nós estávamos Desprotegidos Nós estávamos longe De Deus Longe do lugar seguro Longe dos braços do pai Mas hoje você não está mais lá Amém Glória a Deus Queridos Então Filhos da ira Era a posição que você estava Vai segurando isso aí Amém Versículo 4 Mas Deus Meu Deus Mas Deus Sendo rico em misericórdia Por causa do grande amor Que nos amou Nos deu vida Juntamente com Cristo Pela graça Vocês são salvos E juntamente com Ele Nos ressuscitou E com Ele Nos fez assentar Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Aleluia Versículo 7 Deus fez isso Para mostrar nos tempos vindouros A suprema riqueza Da sua graça Em bondade para conosco Em Cristo Jesus Versículo 8 Porque pela graça Repita queridos Pela graça Foi a graça Pela graça Vocês são salvos Mediante a fé Isso não vem de vocês É dom de Deus É dom de Deus Versículo 9 Não de obras Para que ninguém se glorie Pois somos Feituras Dele Criados em Cristo Jesus Para boas obras As quais Deus De antemão Preparou para que andássemos Nela Queridos Olha Agora Ali no versículo Do versículo 1 ao versículo 3 Estava falando Que você ainda era filho da ira Naquele outro tempo Mas no versículo 4 Queridos Mas Deus Ele disse Eu não posso deixar isso aí Desse jeito não Os meus filhos estão longe E não vai ficar assim Então no versículo 4 Mas Deus Riquíssimo em misericórdia Enviou o seu único filho Queridos O bem mais precioso de Deus Aquilo que ele tinha de melhor Enviou E precisou nascer sobre a lei Nascido de uma mulher Maria Você conhece a história? Precisou nascer sobre a lei Para livrar e resgatar E libertar aqueles que estavam sobre a lei Para trazer agora para uma nova posição Aonde você é filho de Deus Aleluia Mas Deus Sendo rico em misericórdia Por causa do seu grande amor Que nos amou E estando nós mortos Em nossas transgressões Nos deu vida Juntamente com Cristo Queridos Aleluia Você conhece Você sabe que Jesus Não permaneceu morto Ele ficou por um período De três dias Mas ele precisou Três dias Para descer lá no inferno Pegar as chaves do inferno e da morte E vivificou você Juntamente com ele Quando ele ressuscitou Queridos Você ressuscitou Para uma nova Um novo tempo agora Você foi ressuscitado Com Cristo E já está Sentado Nas regiões celestiais Com Cristo Jesus Como o corpo de Cristo Aleluia Queridos No versículo 10 O apóstolo Paulo Se refere a nós Como feituras de Deus Feituras no grego É poema Significa queridos Poesia Um poema de Deus Uma poesia Queridos Eu não sei você Eu não sou muito De ler poesia Mas quando eu escuto Uma poesia É algo bonito Você entende Você entende que naquele momento O escritor Estava inspirado Para escrever aquilo Você já pegou aí? O apóstolo Paulo Refere-se a nós Filhos de Deus A mim e a você Como feituras de Deus Vamos botar a poesia Ele está se referindo Que você é a inspiração De Deus Ele estava inspirado Quando criou você Amém E ele te trouxe Para perto Porque ele disse Eu não posso deixar Isso aí desse jeito E Jesus veio E mudou a situação Toda Mudou a coisa toda E te trouxe Para perto E hoje você é chamado A poesia de Deus A feitura de Deus Você é a inspiração Do próprio Pai Queridos Meu Deus Se eu fosse você Aí eu dava uma carreira Porque o negócio é forte Amém Glória a Deus Aleluia Mas queridos Por mais que ali Do versículo 1 Ao versículo 3 Aqui está relatando Do tempo que você era Filhos daí Filho da ira Mas queridos Veio em João Pode botar aqui na tela Por favor João 19,30 Queridos Você Se você quiser abrir aí João 19,30 Mas vai passar aqui na tela também Veio Jesus Para mudar a situação Que em João 19,30 Ele falou a frase Que mudou a coisa toda Queridos Olha só Quando Jesus tomou O vinagre O vinagre aqui Queridos Foi porque Jesus Diz que ele tinha sede E os soldados ali Tinham uma bacia de vinagre Eles molharam uma esponja E botaram na boca de Jesus E Jesus E Jesus Mesmo assim Ele podia Ei cabra Na hora Ele podia transformar em água Tomar E está tudo certo Mas não Olha só Quando Jesus Tomou o vinagre Disse Está consumado E inclinando a cabeça Entregou o espírito Queridos Aqui ó Do versículo 1 Ao versículo 3 De Efésios Está mostrando como você era Antes do estar consumado Mas aqui queridos O versículo 4 Do mais Deus Até o versículo 10 Está dando vida Esse está consumado Está trazendo você Para perto Jesus se entregou E disse Está consumado Agora eles são meus Chega Satanás Não são mais seu Perdeu Aleluia Glória a Deus Está consumado E inclinando a cabeça Entregou o espírito Acabou ali O seu preço já foi pago Acabou Hoje você é filho Você passou de uma De uma realidade lá De filhos da ira Para filhos de Deus Realeza Queridos Você é herdeiro De Deus Glória a Deus Embaixador Aqui na terra Represente bem Os céus Queridos Desfrute do melhor De Deus Nessa terra Aleluia Glória Nós te damos Pai Tu és bendito Aleluia Vai dando glória Queridos Diz aí queridos Tem mais Tem mais Não acabou por aqui Então vá comigo Para Romanos Capítulo 5 Aleluia Glória a Deus Tem mais Tem mais queridos Meu Deus Que poderoso As vezes a gente fala Não, eu sou filho de Deus mesmo Eu sou filha de Deus Aleluias Glórias Mas será queridos Que você se comporta Como filho de Deus mesmo Será Você sabe Você fala Eu estou Nessa nova posição Aleluia Mas será que você Se reconhece Nessa nova posição mesmo Você vai sair Dessa noite aqui Reconhecendo Que você é filho Porque nós fomos feitos Filhos de Deus Aleluia Romanos 5 Versículo 1 Diz assim Já começa bem Justificados Pois mediante a fé Temos paz com Deus Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Pela qual obtivemos também Acesso pela fé A esta graça No qual estamos firmes E nos gloriamos Na esperança da glória de Deus Versículo 3 E não somente isso Não parou por aqui E não somente isso Mas também nos gloriamos Nas tribulações Isso aqui é ser filho Queridos Você saber Que nada para você Não é tribulação Não é Satanás E seus demônios Satanás chega Bate o pé pra eles Sai daqui Que nem cachorro Sabe A Bíblia fala Que Satanás Está ao nosso derredor Rugindo como leão Como um leão A Bíblia não fala Rugindo Porque ele é um leão Ele não passa De um gatinho Queridos E você faz assim E ele corre Porque ele sabe Que você é filho Oi? Isso Olha aí Vanessa diz Que ele é um gatinho Banguela E você faz assim E ele tem que sair Porque ele sabe Que você hoje É feito filho de Deus Você é filho de Deus Amém Há uma autoridade Em você Queridos Uma autoridade Dos céus Sobre a sua vida E o Satanás Reconhece isso Em você Amém Versículo Onde é que paramos? No? Três? Isso Versículo quatro A perseverança Produz experiência E a experiência Produz esperança Ora A esperança Não nos deixa Decepcionados Porque o amor De Deus É derramado Não é gotejado Queridos Não é pingado É derramado Você já pegou Um copo Não vou pegar aqui Né? Porque esse irmão Do povo Fica bravo comigo Mas você já pegou Um copo E virou ele assim Fica água no copo? Queridos A Bíblia se refere A isso O amor de Deus Foi derramado Sobre você Queridos Ele foi derramado Sobre você Não foi gotejado Deus não foi egoísta Com você Ele não pegou Um conta gota Lá e falou Só três Para o Davi Que isso Queridos Ah Vanessa Aqui Agora Não Quatro Para a Vanessa Só Ele derramou Ele pegou A tigela E derramou Você tem amor De sobra Aí queridos Põe esse amor Para fora Aleluia Glória a Deus Queridos Vamos pular Para o versículo Oito Mais Deus Olha só Queridos Eu gosto dos mais Da Bíblia Mais Deus Prova o seu próprio amor Para conosco Pelo fato de Cristo Ter morrido por nós Quando ainda Éramos Já não estamos mais lá Os detalhes da Bíblia Queridos Os detalhes Quando ainda Éramos pecadores Já não somos mais Meu Deus queridos Os detalhes da palavra Versículo 9 Logo muito mais Logo muito mais Que nós Éramos filhos da ira Que nós éramos filhos da ira Por consequência Da desobediência de Adão Mas aqui ele está falando Olha queridos Logo muito mais agora Sendo justificados pelo sangue Seremos por eles salvos da ira E seremos por eles salvos da ira Né Duda Mas glória a Deus queridos Estamos aí Todos juntos interligados Mas queridos Entenda Que a geração Adão e Eva Acabou em Jesus Agora você é a geração de Jesus Amém Você está numa nova posição queridos E eu posso falar Para você com toda certeza Que você já não é mais filho da ira Porque o meu Deus O seu pai Não é um Deus mal Não é um pai ruim Não é um pai Que está lá sentado De barba branca Com cajado Esperando você pisar na bola Para ele bater com o cajado em você Isso é ira queridos Mas o seu pai não é assim Amém Vamos para o versículo 10 Porque se nós Quando inimigos Fomos reconciliados com Deus Mediante a morte do seu filho Muito mais Estando já reconciliados Seremos salvos pela sua vida E não apenas isso Mas também nos gloriamos em Deus Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Mediante o qual recebemos agora A reconciliação Glória a Deus queridos Que palavra maravilhosa Que glorioso saber Que você foi trazido para perto agora Que você já não pertence mais A geração Adão e Eva Que você já é da geração de Jesus O novo nascimento O sacrifício vivo Você jamais não pertence lá No tempo da ira Como filhos da ira Mas você agora está Numa nova geração Num novo tempo Num tempo glorioso Num tempo qual o seu pai Está hoje junto Você já não está mais afastado Dessa graça Dessa misericórdia Dessa bondade Hoje você foi trazido para perto E hoje você está Lado a lado com o pai E nada Nada queridos Nada pode separar você Do amor do pai Nem o príncipe das potestades do ar Nem Satanás e seus demônios Nada queridos Nada é nada Nada é nada Não é nem um pouquinho Queridos Nada é nada Nada pode separar você Do amor do pai Se você sair daqui Nessa noite Só com isso Já valeu Queridos Você precisa entender Que hoje você é feito Filho de Deus Você foi trazido Para perto E nada pode separar você Do amor do pai Glória a Deus Que glorioso Queridos Aleluia E queridos Eu não estou falando Aqui da boca para fora Que você é filho de Deus Porque a Bíblia Se refere a nós Como filhos de Deus Amém E eu vou falar para você Abra lá Em primeira Desculpa Em João 1 12 e 13 Aleluia João 1 Versículo 12 e 13 Aleluia Glória a Deus Antes você era filho Da ira Você era consequência Da desobediência De Adão A sua posição Queridos Era tudo culpa Do Adão Era tudo culpa Do Adão Ele está no céu Queridos Já vai fazendo As pazes com ele Aqui na terra Porque você vai Encontrar ele lá E a Eva também A mulherada Vai dando perdão Para a Eva Agora queridas Porque ela vai Estar lá no céu Capaz dela Te receber assim Na porta Você abraçar a Eva E dizer Eu te amo tanto Vai praticando Esse amor Porque o amor Foi derramado Sobre nós Amém Glória a Deus João João 1 12 e 13 Diz assim Mas Mas Olha o mais Queridos Meu Deus Mas A todos Quantos O receberam Deu-lhes O poder De serem Feitos Filhos De Deus Meu Deus A saber Que Aos que creem No seu nome Os quais Não nasceram Do sangue Nem da vontade Da carne Nem da vontade Do homem Mas a de Deus Você entende Que você foi Inspiração De Deus Você não foi Sonhado Pelo homem Queridos Você já ouviu A expressão Ai O meu filho Ele foi Planejado Não tenho filhos Ainda Mas Mas o meu filho Foi planejado Amém Que você nasceu Num tempo planejado Mas queridos Você não veio Do desejo humano Você não veio Do desejo do homem Deus sonhou Com você Você é a inspiração De Deus Você está aqui Pra viver No tempo Da graça Chega Você foi tirado Do tempo Da lei Você é realeza E queridos Realeza Quando chega Num lugar Ele não chega Assim Queridos Realeza Chega Como tal Ele sabe Ela sabe Quem ela é Uma princesa Chega num lugar Não mendigando Pão Mas ela chega Com o horário Marcado Pra sentar Na melhor mesa Ele chega Ela chega lá E fala O Cassius Chega lá E fala assim Eu sou o Cassius Eles vão falar Para tudo Abre caminho O Cassius Precisa passar Ele está nessa mesa Aqui Ele precisa chegar Queridos É glorioso Isso Você não tem Que ficar Da porta Pra fora Sentado No chão Esperando Alguém Passar E jogar Uma moeda Você não Foi feito Pra isso Você não Foi inspirado Pra isso Você foi Feito Queridos Pra chegar E mudar A situação Você foi Feito Pra chegar E sentar Na melhor mesa Você é realeza Meu Deus Queridos Quando você Recebe uma Palavra dessa Você tem que Sair daqui Já mudado Reconhecendo Queridos Que a sua Herança Nenhuma Conta Vai Vai Acabar Com a sua Herança Amém Não tem Conta Que possa Parar Você Queridos Quando a Bíblia Diz tudo É tudo E quando ela Diz nada É nada Não é nem Um pouquinho Não é O amor De Deus Ele foi Derramado Sobre você Até Aqui Passou daqui Aí já pode Agir na carne Queridos Quem é realeza É realeza Pra sempre Ele nasce Realeza Morre Realeza Vai pro céu E é realeza Ainda Queridos Não se preocupe Não fique Pensando Eu vou fazer Isso aqui Porque eu já Vou ter um Cantinho No céu O que vale É estar no céu Queridos Eu quero o melhor Galardão Cheio de pedras De rubis E diamantes E eu quero Sentar do lado De Deus Por embora Eu já esteja lá Amém Você é realeza Você é realeza Queridos Agora arruma Coroa aí Na tua cabina Pode arrumar Reconhece Que você é filho Reconhece Que você é realeza Que você é coerdeiro Com Cristo Você é irmão Você é irmão De Jesus Não é porque Jesus está lá No céu Que você também Não está lá Ah Mas aqui A Bíblia fala Que é nas regiões Celestiais Aleluias Aqui na terra Tem que passar mesmo Que é o do amargo Que é isso Eu não Tu vai Eu não Eu não vou comer Do amargo Embora amargo Também seja sabor Tem gente Que meu marido É louco Por chocolate Amargo Amargo É que nem a história Do café preto Sem açúcar Eu estou tentando Queridos Eu estou tentando Não Irmão Cláudio Então ainda bem Que eu não gosto Do café preto Sem açúcar Amém Aleluia Deixa a gente Até mais Bonzinho Mas queridos Aleluia Não é pecado Você rir não Amém Ai A Bíblia fala Que Deus está Sentado no trono Rindo da cara Do inimigo Aleluia Meu pai É muito bem humorado Glória a Deus Aleluia Mas queridos Entenda Eu repito Mais uma vez Nós somos feitos Filhos de Deus E a vida De uma realeza Não é cabisbaixa Não é mendigando Não é com a cara Emburrada Queridos Realeza E a luz E a luz Nada mais justo Seu pai é justo Amém Mas queridos É glorioso Você reconhecer O seu lugar E o seu pai Ele se alegra Com você Quando você Reconhece Que você é filho dele Aqueles que são pai Vão entender São mães Queridos Gratidão Move o coração Move o coração Das pessoas Quando você Dá um presente Ao seu filho E ele Olha pra você Pá pai Muito obrigado Pá pai Muito obrigado Muito obrigada Pá Era o que eu queria Era do jeito Que eu queria Pá Muito obrigado Vai lá Dá um abraço Meu Deus Queridos Eu não sou mãe Mas quando eu vejo Outra criança Sendo grata Com os pais Eu fico assim Que lindo E eu imagino Como que fica O coração dos pais Sabendo Queridos A gratidão Move o coração Do seu pai Quando ele te dá O salário Do final do mês Não é consequência Que você trabalhou É bondade do pai Porque você tem Um emprego E você reconhecer E dizer Oh pai Obrigado Pai Foi do jeito Que eu pedi Foi do jeito Que eu pedi Pai Gratidão Gratidão Move o coração De Deus Realeza Gratidão Queridos O seu pai É bom Nós declaramos Aqui nós cantamos O meu pai É bom Isso não deve Sair da boca Pra fora Queridos O seu pai É bom É bom É bom de fato Mas o seu coração Deve gritar Por isso Todos os dias Declarando Cânticos O meu pai É bom Obrigado Pai Obrigado Deus Porque hoje Eu tenho Porque a tua Bondade Me alcançou Obrigado Obrigado Pai Porque as minhas Contas Estão pagas Porque tu És um pai Bom Obrigado Pai Porque o emprego Tá chegando Porque tu És um pai Bom Obrigado Pai Porque tem gasolina No meu carro Porque tu És um pai Bom Obrigado Pai Porque os meus Filhos Estão guardados Porque tu És um pai Bom Obrigado Pai Porque a minha Família Foi alcançada Porque tu És um pai Bom Obrigado Pai Obrigado Deus Um coração Grato Um coração Grato Imove Os céus Queridos Eu imagino Não é porque Um filho Que não seja Grato Ele não vai Ganhar As coisas Do pai Não é isso Mas você pode Desfrutar Muito mais De muitas Mais coisas Com um coração Grato Você imagina Queridos Agora vamos fazer Aqui uma imaginação Imagine comigo Por favor Não me deixe sozinha Mas imagina Deus lá Assim Olhando pra você Esperando você Dizer Pai Eu preciso Disso aqui Eu preciso Dessa conta Você paga Pai Eu não tenho Eu não tenho Não sei de onde Vai sair a provisão Mas eu preciso Pai Eu sei que tu és Um pai bom E eu já te agradeço Eu já te agradeço Porque vai chegar E aí eu imagino Queridos Nós deixamos Nós deixamos lá Você fala Queridos Queridos Quando Nós entregamos um problema A alguém Ao nosso pai Pronto No serviço Alguém Seu chefe Chega lá E entrega um problema Pra você William Cassius né William Resolve aí O Cassius deixou lá Porque ele sabe Porque ele sabe que William vai resolver O seu chefe Chega lá Glória a Deus Por isso O seu chefe Chega lá E fala Vanessa Ó Resolve E ele sabe Que vai ser resolvido E queridos Um pai Quando um filho Chega E entrega um problema Ao pai Entrega um problema Ao pai O pai vai falar Não Para tudo Eu vou resolver É o meu filho Queridos Quando nós chegamos A Deus Com um problema Algo que precisa Ser resolvido A gente fala Pai Resolve E Deus não vai Eu pegar o seu problema E falar Não Deixa aqui Que depois Vou tomar um café Sem açúcar Queridos O seu pai Imediatamente Ele vai falar Não Vou resolver Desce Leva a resposta Ele precisa Ser abençoado Ele tem um coração Grato Um coração De intimidade Comigo Que glorioso Que glorioso Queridos Meu marido Ele fibra Com o meu ministério Aleluia Glória a Deus Um beijo Amor Queridos Mas é isso A gente ri Porque agora Nós estamos Numa nova posição Que nós somos Realeza Você se senta No trono E dá risada Porque você Não precisa Se preocupar Com nada Porque o seu pai Está à frente Os anjos Estão trabalhando Para você Mas chegue Com intimidade Perante o Senhor Fala Pai Eu preciso Que isso aqui Seja resolvido E eu já te agradeço Porque está feito E assim será Amém Vá comigo Para Gálatas 4 Aleluia Quem é filho É herdeiro Tem até um louvor Que fala Quem é filho É herdeiro E quem nasceu Para governar Governa Você nasceu Para governar As situações Você nasceu Para governar Não para ficar Acuado Num lugar Conhece a expressão Acuado Assim O problema ali Ele Meu Deus E agora Você nasceu Para governar Chegar e falar assim Ei Pode ser Desfazer Isso aqui Agora Essa bagunça Pode parar Vai fazer Tudo do jeito Que eu mandar E está feito Isso é Governar Queridos Quando a Bíblia Se refere Que Glória a Deus Tem que hidratar As palavras Quando a Bíblia Fala Queridos Resistir Ao diabo Que ele Fugirá De vós Não é Ficar assim Fazer Para o lado De cá Também Não é Ficar assim Contra O diabo Resistir É você Bater E falar Ei Pode sair Que isso Bater Queridos Resistir Enquanto você Está parado Frente a frente Com Satanás Entenda Né Nessa linguagem Ele ainda Está ganhando Porque você Não está avançando Se você Está parado Resistindo Ao diabo Ele ainda Está ganhando Ele ainda está ganhando Porque você Não está avançando Contra ele E você Foi feito Para avançar Queridos Se você Retroceder Satanás Está ganhando Se você Parar Satanás Está ganhando Mas se você Avançar Ele vai Retroceder E você Vai vencer Sobre qualquer Situação Porque Alguia Sobre você É uma Autoridade Porque Sobre você Nasceu Para governar Situações E assim Será Amém Você está lá Em Gálatas Aleluia Que glorioso Gálatas 4 4 Aleluia Ui eu estou em Efésios Queridos Amém Glórias Aí Gálatas 4 4 Diz assim Mas Você lembra Do mais É glorioso Diga mais Esse mais Muda coisas Queridos É glorioso Mas é de Deus Mas Quando chegou A plenitude Do tempo Deus enviou O seu filho Nascido de mulher Nascido Sobre a lei Para resgatar Os que estavam Sobre a lei Afim de que Recebêssemos A adoção De filho Meu Deus Eu vou repetir Você foi adotado Por Deus Queridos Você jamais Não está Na geração Adão e Eva Ainda Você é filho De Deus Queridos Você Hoje Quem é adotado Tem os mesmos Direitos de filho Não é assim não Davi Davi faz direito Queridos Queridos Se você tem Um filho Ou E um filho Seu de sangue E um filho Adotado Eles tem Os mesmos Direitos Você pegou aí? Queridos Aqui está falando Olha Para Para resgatar Os que estavam Sobre a lei Afim de que Recebêssemos A adoção De filho Ah Mas o herdeiro É só Jesus Que é filho Mesmo de Deus Jesus é seu irmão Queridos O que é direito Dele É direito seu E se ele é filho Você é filho Se ele está Sentado Nas regiões Celestiais Você também Já está lá E desfrute Daquilo Que Jesus Conquistou Para nós Como realezas Filho de rei Reizinho é Não é assim? Filho de peixe Peixinho é Filho de cachorro Cachorrinho é Filho de rei Reizinho é E é assim Que tem que ser Queridos Vamos continuar Versículo 6 E porque vocês São filhos A Bíblia está dizendo Porque vocês são É positivo Está afirmando Porque vocês São filhos Deus enviou O espírito De seu filho Ao nosso coração E esse espírito Clama Abba Pai Abba Pai Versículo 7 Assim Você já não é Mais escravo Porém filho E sendo filho Também é herdeiro Por Deus Herdeiro com Cristo O que é direito De Jesus É seu direito Você já ouviu Aquela frase assim O que é do meu pai É meu Com Deus Não é diferente O que é do seu pai É seu Você deve ter As características Do seu pai Queridos A minha mãe Tem olhos verdes Queria ter puxado Os olhos verdes Da minha mãe Mas eu puxei Os olhos Castanhos Do meu pai Você entende Queridos Eu tenho Características Do meu pai Eu sou alta O meu pai Era alto Era alto Amém O meu pai Era alto A minha mãe Também é alta Mas a minha altura Puxou o meu pai Eu sei disso Que a família Da minha mãe Não é alta Eu tenho Características Do meu pai Eu tenho O dedo Do meio Torto Queridos É característica Do meu pai Quem olha Pro meu dedo E conheceu O meu pai Fala Igualzinho Do pai O meu pé Igual Do meu pai Porque No meu sangue Queridos Corre o DNA Do meu pai Tá aqui É genética E a sua genética É do céu Queridos O mesmo espírito Que está lá Com Deus O espírito Santo de Deus Que está lá Lá no céu Aqui fala Deus deu O espírito Do seu filho Que hoje habita Dentro de mim E de você Amém Você é filho Queridos No seu sangue Corre o DNA De Deus Tem as características Do seu pai O seu pai É justiça Seja justo O seu pai Queridos É amor Purinho Seja amor Purinho Quando você Chega A Deus E fala Senhor Me perdoa Aleluia E fala Eu já te agradeço Porque eu sei Que tu és um pai bom A Bíblia fala Que Deus lança Os nossos pecados No mar do esquecimento Para de ficar Lá no mar Pescando Pecado Dizendo Deus Eu não sou Eu não sou digno Olha aqui O pecado Que eu tinha E Deus Olha pra você E fala Que pecado Vanessa É aí Você puxa Falece aqui Deus Isso é desconhecido Pra Deus Queridos Deus Não é porque Você tá lá No mar do esquecimento Lá com o seu barquinho Furado Falando assim Ó Deus Lembra aqui Desse pecado Deus fala Isso era teu Deus Todo desentendido Queridos Isso passou Acabou Acabou Ficou lá Ficou lá Ficou lá Nos filhos Da ira Acabou Hoje você é Justificado Por Deus Justificado Por Jesus Sai logo Desse mar Do esquecimento Em nome de Jesus Você foi feito Justiça De Deus Se foi adotado Queridos Herdeiro Herdeiro Quem é herdeiro Queridos Não é porque Eu tenho um irmão Eu não tenho mais direito Que o meu irmão Se tiver no nome Do meu pai Da minha mãe Uma carta O meu irmão Tem o mesmo direito Que eu Naquela casa Se ele tem Meu pai Minha mãe Tem um terreno Eu tenho o mesmo direito Naquele terreno Que o meu irmão Não é porque Ele é o homem Porque ele tem Mais anos Ele é mais velho Do que eu Que eu tenho Menos direito Quem é filho É filho Se eu sou filha Se a Bíblia Me reconhece Como filha De Deus Eu sou herdeira E quem é herdeira Do rei Queridos Tem autoridade No nome O seu nome Vai ser famoso Ainda Porque vão Reconhecer A autoridade Que tem Sobre o seu nome Queridos O nome de Jesus Está acima De todo nome Mas imagine Que o seu nome Está logo ali Abaixo do de Jesus E quando falarem Ei A Vanessa Está chegando Meu Deus Muda o lugar Ela não pode ser recebida Desse jeito Corta essa folhinha Põe água Lá no copo Limpa esse lugar Aqui Passa uma vassoura Ela é da realeza Queridos Quando ouvirem O seu nome O lugar Tem que mudar Queridos Eu quando recebo Visita Quando recebo Visita não Quando eu recebo Convite para fazer Uma visita É tão É algo tão gostoso De sentir Queridos Quando você chega Podem me convidar Para visitas Amém Quando você chega No lugar E tem uma mesa Pronta As coisas Estão no lugar Eu não me importo Se estiver fora Do lugar Amém Mas você entende Que aquele lugar Foi preparado Para você Queridos Quando você chega No lugar Tem um cafezinho Passado Um pãozinho Feito Tem açúcar Na mesa Aleluia Queridos Aquele lugar Foi preparado Para você A Bíblia Fala Que tem Uma mesa Posta Aleluia Você não Foi feito Para estar Em outro lugar A não ser No céu Queridos A Bíblia Fala Que é Uma mesa Posta Aleluia Eu imagino Que nessa mesa Vai ter Cuscuz Aleluia Eu imagino Eu imagino Que nessa mesa Vai ter Uma picanha Embora A gente Não vá Precisar Disso Mas eu sei Que na mesa Do senhor Há tudo Que há De melhor Vai ter Bife de fígado Para quem gosta Olha aí Aleluia Mas queridos Nessa mesa Vai ter O que há De melhor Ele é Bom Demais Queridos Há um Lugar Preparado Para você Você Fica Feliz Quando você Chega Na casa De alguém E aquele Ambiente Foi Preparado Para você Você Se sente Importante Naquele Lugar Agora Repare Nisso Vai Preparando Aí vai Descruzando A perna Para dar Uma Carreira Queridos O céu Foi Preparado Para você Há um Lugar Que foi Preparado Para você Os anjos Estão Correndo Lá Prepara Isso Arruma Aquilo Lá Põe Uma Cadeira Mais Na Mesa Vai Aqui O chão Ei Serve Lá Tira O bolo Do forno Termina De passar O café Rápido Que está Chegando O tempo Chegando O tempo No qual Nós Subiremos E Desfrutaremos Dessa Dessa Linda Ceia Com o Senhor Departamento De Música Queridos Há um lugar Departamento Há um lugar Preparado Para você Um lugar Foi projetado Há um lugar Na mesa Escrito Davi Escrito Beatriz Vanessa Vanessa Cassius Carol Há um lugar Preparado Queridos Você vai se achegar E ele vai se abrir As portas Do céu Você vai chegar Vai se abrir Um caminho Porque você É realeza O seu nome Tem poder Eles vão chegar Lá Vanessa Está chegando Corre 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 Vai ter um anjo Lá Puxando a cadeira Porque aquele lugar Foi preparado Para você Você nasceu Para estar Lá Aqui nós Estamos de passagem Para mudar Eternidades Aqui na terra Queridos Quando Jesus Disse Em João 19 30 Quando Jesus Disse Está consumado Aquele está Consumado Mudou Minha eternidade Mudou a sua E não vai parar De mudar Queridos Essa palavra É a mesma Você precisa Alcançar pessoas E mudar Gerações Queridos Mudar eternidades Queridos Quando alguém Aceita Jesus Eu imagino Os anjos Correndo Põe mais uma Cadeira Vem mais gente Para a ceia Corre Corre Vai Põe lá Escreve o nome Rubens Rubens aceitou Jesus Queridos No domingo E o anjo Correu E já pegou Mais uma Cadeira O irmão Jader Aceitou Jesus No domingo O anjo Correu E pegou E pegou Mais uma Cadeira Gabriela Uma irmã Que estava Aqui no domingo Se reconciliou Com Cristo Voltou Para os braços Do pai A cadeira Dela Nunca saiu Queridos A cadeira A cadeira Dela Continuou Lá Porque um bom Filho Queridos A casa Tornou Nenhum Filho Fica Longe Receba Essa palavra Abra no seu No seu coração Queridos E saia daqui Sabendo que você Foi feito Filho de Deus Que agora acabou A geração Adão e Eva Você é a geração De Jesus Amém Vanessa Aleluia Eita glória Você recebeu Alguma coisa Do Senhor Queridos Aleluia Eu quero que Que coloque Aqui por gentileza Romano 5 17 Eu fiquei pensando Eu não vou completar A mensagem da Paloma Porque foi completa Amém Mas algo saltou No meu coração Você sabe Que Eu fiquei pensando Ali Nem toda Realeza É filho De Deus Mas todo Filho de Deus É realeza E Romano 5 17 Se a morte Reinou pela ofensa De um só E por meio De um só Foi Adão Muito mais Meu Deus Muito mais Os que recebem A abundância Da graça E o dom Da justiça Faz o que Gente Reina 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 em vida Você não tem que esperar Chegar no céu Para reinar não Querido Você tem que reinar Aqui Em vida Aleluia Por meio de um só Por meio de um só A saber Jesus Cristo Aleluia Aleluia Fique de pé Fique de pé Querido Você é filho Celebre 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 Aleluia Aleluia Nesta vida Nesta vida Por meio Decida Decida reina Decida reina E lembra disso Nem toda realeza Pode ser filho Mas todo filho Mas todo filho de Deus É realeza Ande como tal Ande reinando em vida Aleluia Pai Muito obrigada Senhor Nós te agradecemos Pela tua palavra Que nos salvou Pela tua palavra Que nos sustenta Muito obrigada Senhor Porque somos Teus filhos Oh Somos Teus filhos E a tua palavra Diz Que recebemos O poder De ser filho Há um poder Em ser filho Há um poder Em ser filho Oh Aleluia Nós decidimos Senhor Hoje Hoje Reinar Sobre as circunstâncias Reinar Sobre o desânimo Reinar Sobre a miséria Reinar Sobre A falta De alegria Em nome De Jesus Em nome De Jesus Há 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 Satanás Você está Debaixo Dos nossos Pés Você não Pode Você não Pode Somos Filhos De Deus Aleluia Muito Obrigada Senhor Por uma noite Gloriosa Obrigada Porque não Sairemos Daqui Da mesma Forma De fato Experimentamos Mais um Nível Mais uma Porção Do teu Espírito Da tua Palavra Senhor Muito Obrigada Pai Muito Obrigada E que essa Palavra Não Se aquiete Dentro de nós Mas que a cada Dia Senhor Possa estar Queimando No nosso Espírito Em nome De Jesus Oh Aleluia Tchau